Francisco Carlos estava desaparecido desde novembro do ano passado. As buscas pelo garoto ganharam novos rumos quando a Polícia Técnico-Científica de Rio Verde encontrou no dia 8 de janeiro uma mala com ossos humanos. A mala foi localizada em um local a poucos quilômetros de distância de onde Francisco teria sido visto pela última vez. As investigações apontaram que o adolescente foi assassinado por divergências no mundo das drogas. O irmão desse garoto desaparecido informou à polícia que o menino havia subtraído drogas de alguns traficantes ali e que havia apanhado muito, sido muito agredido por esses dois ali naquele local. Essas testemunhas trouxeram informação para a Polícia Civil de que realmente esses dois haviam matado o Francisco Carlos. A motivação era uma subtração de drogas, ele teria realmente subtraído drogas desses rapazes que já tem antecedentes por tráficos e com essa droga ele teria usado parte porque ele é usuário e entregue parte para alguns usuários de droga que andam pelo local. O adolescente foi sequestrado por volta do dia 23 de novembro de 2023. Em seguida ele foi levado até um local de difícil acesso na zona rural da cidade de Rio Verde. Por lá ele foi obrigado a cavar a própria cova e em seguida teria sido assassinado a golpes de pá e apedrada. Cinco dias após o crime, os autores retornam ao local para tentarem esconder o que teria sobrado do corpo de Francisco. É entregue uma pá para ele, ele já foi agredido nesse momento, é entregue uma pá para ele para que ele cave a sua própria sepultura. Então segundo as testemunhas ele realmente fez esse buraco lá onde ele seria enterrado e ali mesmo ele foi morto com uma pancada de uma pedra na cabeça. Ele perdeu os sentidos e acabou sendo morto também com golpes de pá, a mesma pá que ele teria usado para fazer o buraco onde ele foi enterrado pela primeira vez. Por conta de estarem tendo alucinações, de estarem vendo o espírito desse menino lá, segundo eles, eles resolveram incendiar o corpo do menino e também para dificultar o encontro do corpo e para acelerar a decomposição. Eles incendiaram o corpo do menino, levaram o martelo, quebraram os ossos e separaram os ossos dos locais. Uma certa quantidade de osso que ficou por ali, colocaram em uma bolsa e jogaram no córrego abóboras. Francisco estava em Rio Verde há cerca de três meses. Ele era natural do Amazonas. Em uma tentativa de fugir de retaliações de traficantes, o adolescente veio morar com o pai em Goiás, mas foi expulso de casa por continuar usando drogas, passando a morar nas ruas. Segundo a mãe, ele começou a se envolver com o uso de droga muito cedo, ainda no Amazonas, e teria tentado vir para cá na expectativa de que o pai que morava aqui tentasse controlar essa utilização de drogas. Entretanto, como a utilização de droga pelo Francisco Carlos e pelo irmão mais velho se tornou desenfreada, o próprio pai expulsou os dois de casa e os dois começaram a morar em situação de rua, no meio do mato, enfim. Os suspeitos do crime foram presos pela Polícia Civil no início desta semana, dois meses após o desaparecimento de Francisco. Em depoimento, apenas um confessou o envolvimento no crime. No entanto, a fecha criminal dos dois é extensa e inclui passagens por furto, receptação e tráfico de drogas. Segundo o delegado, os criminosos agem com violência na prática dos crimes. São pessoas que já têm antecedentes por tráfico de drogas e alguns crimes patrimoniais, como furto, receptação, enfim. São pessoas muito conhecidas no meio policial e realmente já têm um histórico de violência. Há pouco tempo, ano passado, em agosto, há o vídeo deles pegando uma pessoa por ali, se vingando por conta de um furto, agrediram muito essa pessoa, colocaram no carro, uma dinâmica parecida utilizada com o Francisco Carlos. Entretanto, essa conseguiu-se safar e o Francisco Carlos não. E eles ainda, um deles foi ouvido, negou a prática do crime, aparentemente chegou a alegar uma certa participação do crime, mas nega a autoria do homicídio. As testemunhas são muito condiscentes nas suas informações, ao indicar os dois como autores do crime, e eles são muito reconhecidos ali pela constância prática do tráfico de drogas na região. Os suspeitos devem responder pelo crime de homicídio qualificado.